Oi, senhora Levi. Oi. De camisola nova, hein? É, foi minha filha de tuça que me deu. A secretária da promotoria, né? Queria ser advogada, mas agora ela os odeia. Continue se exercitando pra poder sair daqui. Obrigada, querida. Eu quero um beijo de uma linda mulher. E sou capaz de tudo pra ter. De tudo? Isso foi fácil. Tenho mais um paciente pra ver antes de podermos ir. Eu cuido disso. Tem certeza? Eu sou recém-casada, sei o que é o amor. Podem ir. É o Sr. Chapman, do 107. Dele e o Ibarra antes da refeição. Obrigada. Tchau. Ei, Bart, isopropamida. O cara deve estar com problemas no colo ou então na bexiga. Também foi médico na outra encarnação, é? É, eu pensei em ser. Eu estudei farmacologia na Universidade de Michigan. Um jogador de futebol farmacêutico. Que novidade, hein? O que está fazendo? Isso, responde. Vamos pegar. Não ouvi o que a Jack falou. Agora é sua vez.